Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Passando aqui para o vídeo de hoje, temos duas coisas para ser conversadas. Primeiro, é uma escalação do Botafogo no jogo de amanhã, um jogo que não vale nada, mas tem jogo do Botafogo. E o assunto desse vídeo é a Série B mais difícil dos últimos anos ou a mais difícil da história. Então temos esses dois toques para conversar. Vamos primeiramente falar do time. Amanhã o Botafogo joga contra o São Paulo no estádio Newton Santos, estádio que o Botafogo só deu dois jogos no Brasileiro. O Botafogo fez o pior ano da sua história, o pior ano da sua história, a verdade é essa. Infelizmente, nós vivenciamos isso. E amanhã o Caio Alexandre não joga, teve uma lesão no adutor. O Botafogo ainda vai mais costurado ainda. O time do Botafogo deve ser o Diego Loureiro, do lado direito o Kevin, ainda temos que aturar esse cara. Marcelo, o zagueiro que ressuscitaram, Marcelo, Sousa do lado dele e o lateral Hugo. Um lateral, na minha opinião, bem fraco. Bem fraco. A gente não pode criticar ainda, é novo, mas ele não está mostrando nenhum tipo de evolução. O meio-campo, Kaique, que já aí para mim é um jovem que está mostrando ser um bom jogador. Do lado Luiz Otávio, é isso mesmo, Luiz Otávio do lado dele, né? E aí, Bruno Nazário. Por quê? Tantas lesões, tantos jogadores machucados, o Bruno Nazário pode reaparecer. Ou Matheus Babi tem essa dúvida? Não entendo, porque um é meia e o outro é atacante. Não sei como seria. Por quê? Vou explicar agora. Na frente, Matheus Nascimento do um lado, Navarro do outro e Cezinha do outro lado. Então, onde o Matheus Babi iria entrar aí? Provavelmente, ele botaria o Cezinha no meio e o Matheus Babi de extremo. Então, o Lúcio Flávio seguindo a risca, as besteiras dos outros técnicos, né? Ele possivelmente pode botar o Matheus Babi de um lado e o Matheus Nascimento do outro. Então, o Botafogo pode jogar com três centro-avantes. É complicado. Mas como o jogo não vale de nada, né? Vale até para o São Paulo, que o São Paulo ainda busca a terceira colocação no campeonato. Correto? E vamos falar do mais importante, galera. Série B. Hoje, com a iminente queda do Vasco para a Série B, olha só como está a Série B. O Cruzeiro falava, ano passado, que não era a Série B, era a Série A2. Pelos times, possivelmente, poderemos chamar assim mesmo. Botafogo, Vasco, Goiás, que provavelmente vai cair também. Coritiba, Cruzeiro, que ficou. Aí temos Guarani, que aqui é campeão brasileiro. Temos o Vitória da Bahia, que é um time forte na Bahia, não podemos esquecer o Vitória. Ponte Preta, que sempre incomoda, não é um grande time, mas sempre incomoda, correto? Havaí, que é forte lá no seu estado. Remo, que subiu. Eu falei de times, pessoal, que jogam Série A tranquilamente e normalmente jogam a Série A. Tirando o Guarani, que há muito tempo está longe, e o Remo, que há muito tempo está longe, mas são times de Série A. Principalmente o Remo, que é um time gigante lá no Norte, é um time com uma torcida muito grande, tem que respeitar o Remo. Então, dessa galera aí, tirando os outros, que eu não falei, só vamos subir quatro. O que isso significa, Anderson? Significa, pessoal, que essa nova diretoria, Dorcésio, Vinícius, Freelan e um novo CEO que devem aparecer aí nos próximos dias, eles vão ter uma margem zero de erro. Pouco dinheiro tem que ser um planejamento certeiro. O Botafogo não pode errar, não pode errar mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado em quem contratar, o que contratar, em que gastar e no que gastar. Se temos pouco dinheiro, temos que saber gastar, mas não podemos cometer alguns erros da diretoria antiga, de contratar 26 jogadores e depois dizer que não tem dinheiro. É muito melhor o Botafogo ter um elenco mais enxuto, porém mais encorpado, mais forte, do que ter um elenco numeroso. Então, eu espero que a diretoria do Botafogo esteja bem certa, que vai ser uma Série B muito difícil e que o Botafogo tem que subir. O Botafogo tem que subir. Se o Botafogo quer S.A., se o Botafogo quer os investidores perto, o Botafogo precisa subir. Profissionalismo certeiro, esse time do Botafogo. Galera, eu estou muito preocupado com essa Série B. Estou um pouco animado com o início da diretoria, estou vendo as coisas positivas lá. Como eu falei ontem, me disseram que o Durcésio está chegando 8, 9 da manhã no Botafogo, saindo às 5 da tarde. O Vinícius também está trabalhando incansavelmente. O Freeland é um cara novo, está querendo mostrar serviço. E eu espero que o Botafogo consiga. Mas estou muito preocupado, pessoal. É uma Série B que o Botafogo não vai poder errar. Como eu falei, tem que ser certinho. Qualquer tipo de contratação, qualquer tipo de situação. Até por isso, o CT da base é muito importante, para a gente poder revelar aos jogadores um novo estilo para o Botafogo treinar. Qual é o seu novo estilo? O Botafogo tem que treinar em tempo integral. Ali no Newton Santos não dá. Ou então reforma aquilo lá, faça uma parceria com algum hotel, para o Botafogo ter essa opção de treinar em dois períodos. Eu não sei se vocês lembram, mas o Bebeto de Fritas, na época, fez um campo lá em Genociberiano e fez um hotel. Então o Botafogo conseguia treinar em tempo integral alguns dias lá. Por quê? Os jogadores treinavam no campo, eles iam para o hotel, almoçavam, descansavam e voltavam para treinar. O Botafogo precisa fazer alguma coisa. Já que o CT vai demorar, não sei o porquê, para nós os Moreira Salles mostrarem também que são botafoguenses, ah, não rasga dinheiro. Mas no Botafogo não vai rasgar dinheiro e chegar junto e ajudar. O Botafogo precisa muito, muito da ajuda de todos. Claro, se essa diretoria mostrar transparência e mostrar profissionalismo, a torcida chega. Então, galera, o vídeo de hoje é esse. É um pouco da minha preocupação e da sua preocupação sobre uma Série B muito disputada. Mas eu tenho fé e acredito que o Botafogo vai subir, galera. Obrigado aí por todos estarem aqui. Comentem aí o que vocês acharam. Se inscrevam quem não é inscrito. Ativem o sininho. A gente está tentando fazer o melhor para vocês num momento muito complicado do nosso clube. Eu sei que é difícil falar e ouvir de Botafogo, mas a gente tenta fazer sempre o melhor para vocês. Tá bom, galera? Obrigado por tudo. Saudações, Ami Negras. Valeu! Tchau, tchau!